Chinicuá, terra natal Dentro do peito, muitas lembranças daí Quantas saudades que sinto, de quando eu era guri Das caçadas de perdiz, das pescas de lambari Tudo isso, Chinicuá, trazem lembranças de ti Tudo isso, Chinicuá, trazem lembranças de ti Chinicuá que me criou, qualquer dia vou aí Pra matar minha saudade, me voltar a ser guri Armar, arapuca e caçar, o que não tem por aqui Armar, arapuca e caçar, o que não tem por aqui Chinicuá, vale pra mim Daqueles pés de ameixeira Da chácara da avó Júlia Do grande pé de figueira E diga se ainda existe Lá nos fundos as bananeiras Fale, Chinicuá, pra mim Do pé de bergamoteira E se ainda estão por lá Aqueles de laranjeiras Perto do pé de araçá, junto d'água pioveira Perto do pé de araçá, junto d'água pioveira Chinicuá que me criou, qualquer dia vou aí Pra matar minha saudade, me voltar a ser guri Armar, arapuca e caçar, o que não tem por aqui Armar, arapuca e caçar, o que não tem por aqui Armar, arapuca e caçar... Armar, arapuca e caçar... Pirime. Armar, arapuca e caçar... Armar, arapuca e caçar...